Vão ser precisos mais de dois meses para que as obras do Metro do Campo Grande em Lisboa fiquem concluídas. Uma situação que obrigou os passageiros a adotarem novas rotinas. São cenários mais previsíveis e que vão ser até mais recorrente nos meses que se avizinham. A construção dos novos viadutos do Metro no Campo Grande para estabelecer a ligação entre as atuais linhas verde e amarela obrigaram a algumas alterações nas duas linhas, que por sua vez obrigaram à reorganização das rotinas de muitos utilizadores. Tive que alterar a minha vida porque, quer dizer, eu saí no Campo Grande, agora fico na cidade universitária, portanto, das duas, uma, ou venho de autocarro, ou tenho que vir a pé na cidade universitária para aqui, que é onde eu trabalho. Tive que fazer umas alterações no percurso? Sim, tive. Tive que deixar, muitas vezes, de pegar o Metro, que era o que eu utilizava majoritariamente, né, porque acaba que a gente foge do trânsito e pegar os autocarros agora. Então, optei pela Carris. Não deixei de fazer aqui o que tinha que fazer, por isso. Foi a opção mais viável? Sim, sim. Embora preferisse o Metro, naturalmente, que é mais rápido, mas não, não houve condições decentes. E, às vezes, não passa, tem demorado muito a passar, não sei, parece que está prejudicado. Está bastante complicado porque interromperam, digamos, a linha e, nomeadamente aqui no Campo Grande, nem percebo muito bem se está fechada para todas as linhas ou se é só para a linha amarela. Queixam-se de falta de informação, mas, sobretudo, de soluções válidas para ajudar nos meses que se avizinham. Eu fui surpreendida, não sei se eles tinham avisado, isso não faz, é porque sou um bocado distraída, mas eu fui surpreendida na terça-feira com isso. Podiam ter distribuído um panflete a informar qual era a duração e o que é que ia acontecer. Eu, pelo menos, não tive acesso a isso só. Com algumas alterações? Chatas. Sim, já tivemos que apanhar, saírem entre campos para vir a pé até ao Campo Grande. Portanto, mais algum tempo que demoram? 20 minutos. Bastante. É mais rápido a pé, compensa mais vir a pé. Ora, e já fiz as contas? Há o tempo que demora mais de autocarro? Um pouco. Demora realmente um bocadinho. Acordar mais cedo, sair mais cedo, apanhar uma hora de ponta com mais pessoas no comboio, por exemplo. Nesta terceira e última fase da obra, e também a mais longa, a estação de Telheiras vai estar encerrada há cerca de dois meses e meio. A linha verde funciona apenas entre o Campo Grande e o Caixodré. Já a linha amarela funciona em dois troços, entre o Campo Grande e o de Velas, e no sentido da cidade universitária, até ao rato. No site oficial, a empresa alerta os utilizadores para os constrangimentos, prometendo ser breve no processo, e dando como limite o 7 de julho para as obras nestas duas linhas estarem terminadas.